Olá, pessoas! Olha, uma coisa muito importante dos negócios. Quando é que você percebe quais são os sinais que alertam você que os negócios não estão indo tão bem? Cada um tem uma característica, um modelo, um jeito de medir. Eu não tenho como avaliar o de vocês, mas eu posso passar para vocês quais são os meus. As pessoas geralmente olham no caixa, olham o movimento, olham o faturamento, olham as metas. Eu olho uma coisa muito mais profunda que isso, olho aqui, meus sentimentos, o coração. Quando eu chego na empresa, eu olho para as pessoas, a alegria, o clima, o emocional de cada um, o meu emocional, a minha alegria, a minha sensação de segurança, a minha expectativa emocional de que amanhã nós vamos ter um dia melhor baseado no que estamos fazendo hoje. Sentimento, tudo começa aqui, no coração. É você começar a pensar, andar em cada cantinho da empresa, não importa o tamanho da loja, observe cada ação, cada cantinho, cada visitante, cada cliente, cada pessoa. E vê o que você sente, preste atenção no seu feeling, na sua espiritualidade, no seu sentimento, no que você tem de mais forte, no coração. E na hora que subir, você vai processar e você sozinho, eu sozinho consigo perceber se os meus negócios realmente estão indo bem e se eu preciso rever alguns conceitos. Preste atenção no seu negócio, ouça seu coração, ouça as pessoas, perceba o comportamento das pessoas, vê que tipo de feeling, de sentimento você está tendo. E muito mais do que o caixa, muito mais do que a meta, muito mais do que os índices, muito mais do que os números, você vai conseguir observar no seu sentimento, a sensação, se o seu negócio está indo ou se você precisa rever alguns conceitos. Fique à vontade, escolha o seu modelo, mas preste atenção no seu negócio, que você tem habilidade, sensibilidade, para muito mais que os números perceber para onde é que você está indo e principalmente se está na direção de onde você quer chegar. Bora lá? Coração para coração, tamo junto! Coração para coração, tamo junto!